Rir é o melhor remédio. Então vamos rir e contagiar as outras pessoas com o nosso riso e assim tornar este mundo cada vez melhor. Sorria sempre e seja mais feliz. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um pastel que usa apenas três ingredientes e fica delicioso. Com a mesma massa você pode fazer esse pastel assado ou frito. Veja que beleza! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer a massa do pastel. Nesta tigela vou colocar o creme de leite, vou colocar o sal, vou dar uma misturadinha. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos, pode ser que não use toda a farinha. vou misturando. Vou misturando. Bom, agora não dá mais pra misturar com a espátula, então vou colocar a mão na massa. A gente tem que misturar aqui até desgrudar da mão. Vou pôr na mesa. Tem que sovar até ficar uma massa bem homogênea e bem lisinha. A massa já ficou homogênea, ficou bem lisinha, não pega mais na mão, não pega na mesa. Olha que massa linda! Veja que eu não usei toda a farinha, sobrou um pouco aqui na tigela. Vou colocar a massa dentro de um saco plástico. Se você não tiver um saco plástico, enrole a massa num papel filme. Agora vou deixar a massa enrolada neste saco plástico, vou colocá-la na geladeira por 30 minutos. Eu vou abrir a massa na pia porque a nossa mesa acabou de quebrar, quebrou o pé. Então vamos quebrar o galho trabalhando aqui na pia. A massa já ficou na geladeira 30 minutos. Agora eu vou polvilhar um pouquinho só de farinha aqui na pia. E vamos abrir a massa. Primeiro a gente abre ela com a mão assim. Eu estou polvilhando farinha, mas tem que polvilhar muito pouquinho. Agora com o rolo a gente abre a massa. A massa tem que ficar bem fininha. Vou usar este copo para cortar a massa em disquinhos. Aperta aqui. Dá uma mexida no copo. Agora vou tirar as rebarbas. Vou colocar os disquinhos num prato. Agora esta massa aqui eu tenho que sová-la novamente até ela ficar lisinha, uniforme, homogênea. E daí eu corto em disquinhos também. E assim você faz com toda a massa. Veja como ficaram os disquinhos. Vou rachear todos os pastéis com queijo branco. Vou polvilhar um pouco de farinha. Vou abrir este disquinho mais um pouco. Uma vez para lá. para ele ficar bem fininho. Para ele ficar bem fininho. Agora eu coloco, coloco o recheio. Fecho. um garfo. Com um garfo. Eu selo ele. Um garfo. Eu vou fazer a metade dos pastéis assados. e a outra metade vou fazer pastéis fritos. Os pastéis assados, os que eu vou assar, porque é tudo igual. Eu vou recheando o pastel e vou colocando numa forma que está untada e enfarinhada. Posso fazer outro. Eu pego um disquinho. Passo o rolo. Uma vez de ida. Passo uma vez de volta. Vai uma vez. E volta. Então ficou a massa bem fininha. Agora, agora coloco o recheio. Fecho. Selo com o garfo. E coloco na assadeira. E assim, você faz com toda a massa. A metade que eu vou fazer frito, eu faço a mesma coisa. Eu pego o disquinho, abro ele mais um pouco. Coloco o recheio. Daí eu coloco numa assadeira. Que não precisa estar nem untada nem enfarinhada. Porque eu vou fritar. Daqui a pouco eu mostro como é que ficaram. Veja como ficaram os nossos pastéis. Desta forma aqui. Tem 13. Eu vou fritar. Nesta forma tem 12. Eu vou assar. Já pincelei gema nos pastéis que eu vou assar. Agora vou colocar no forno. 180 graus. Provavelmente vai ficar 30 a 40 minutos assando. Você tem que acompanhar. Quando ele estiver coradinho por cima. Daí já está assado. Vou colocar no forno. E vamos aguardar. Eu coloquei óleo na panela. Liguei fogo alto. Coloquei o óleo. Agora vamos ver se já está na temperatura. Eu vou testar com a colher de pau. Se começar a borbulhar está no ponto. Olha, começou a borbulhar. Então está no ponto. Só que eu vou fazer o seguinte. Como eu não quero que frite muito rápido. Vou baixar um pouco o fogo. Vamos fritar de dois em dois. Quando eles ficam coradinhos. Já está frito. Olha que beleza. E vou colocando no papel toalha. Vou colocar mais dois. Veja como ficaram lindos os nossos pastéis fritos. Veja como ficaram lindos os nossos pastéis. Os da frente são os assados. Os de trás são os fritos. Com esta massa você pode fazer o pastel assado ou o pastel frito. Como você bem entender. Agora vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou gostoso, mas eu deveria ter colocado mais recheio. Vamos pegar um frito. Vamos pegar um frito. Recheio bom. Vamos provar também. Hum. O frito também ficou excelente. Sugestão de recheio. Sugestão de recheio. Você pode usar carne moída. Frango desfiado. Frango desfiado. Palmito refogado. Queijo branco. Peito de peru. Presunto. Você usa o recheio que a sua criatividade comandar. Enquanto eu provo esta gostosura, faça-nos um favor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Clique no botão gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Deixe um recado por escrito. Esta massa de pastel é sensacional. Ficou muito bom. Este vídeo nós fizemos a pedido das nossas queridas amigas. Desde Anne Moreira de Carvalho, Angela Vieira, Fátima Souza, Helena Bonfim. Que nos pediram uma receita de pastel. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigado pelas sugestões. Quero mandar beijos. A pedido de Monique Ribeiro. Beijos para sua sogra, Maria José. De Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Beijos, Maria José. Beijos, Monique. A pedido de Edinalva Babos. Beijos para sua filha Diana. Beijos, Diana. Beijos, Edinalva. A pedido de Rita Tavares Pimentel. Beijos para as cidades de Goiânia, Goiás. E Alvorada, Rio Grande do Sul. Beijos para a cidade de Goiânia. Beijos para a cidade de Alvorada. Beijos, Rita. A pedido de Fátima P. Beijos para sua mãe, Tereza Francisco. De Paracatu, Minas Gerais. Beijos, Tereza. Beijos, Fátima. A pedido de Francie Oliveira. Beijos para suas filhas. Michele, Aimee e Louise de Manaus, Amazonas. Beijos, Michele. Beijos, Aimee. Beijos, Louise. Beijos, Francie. A pedido de Josélia. Beijos para sua mãe, Terezinha. E para seu pai, José. Do Rio de Janeiro. Beijos, Terezinha. Abraços, José. Beijos, Josélia. Para Nova Maria de Recife, Pernambuco. Beijos, Nalva. Para Tereza Tadeu Nami. Beijos, Tereza. Para Luzinete Borges, do Mato Grosso. Beijos, Luzinete. Para Fátima Dutra. Beijos, Fátima. Para Claisa Evelyn, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Beijos, Claisa. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço muito a gentileza da sua atenção assistindo a este nosso vídeo. Quero pedir a Deus que dê a você e a sua família muita paz, muito amor, muita prosperidade. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para você. Tchau. 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 Tchau.